5 erros que te fazem noob no Guitar Flash 1. Não pegar FC nas músicas Claro que não é tão fácil às vezes pegar FC Mas se você desiste só porque não conseguiu nas primeiras jogadas Isso sim te faz um noob Jogue até você dizer Já dei meu melhor e amanhã tento de novo 2. Não ativar o especial Me diz uma coisa Você quer subir no ranking? Óbvio né? É claro Então você não pode de jeito nenhum vacilar nisso aqui O especial dobra a pontuação da nota Então se você não quer passar vergonha com suas pontuações Foque nisso 3. Ativar o especial no lugar errado Imagina que tu tem uma guitarra Do que adianta ter e não saber tocar É mais ou menos isso que acontece com uma pessoa que não sabe usar o especial A pessoa vai e tá lá jogando Tô nem aí, foda-se, vou ativar em qualquer lugar mesmo Não é assim cara Se você quer ser foda no Guitar Flash Procure os lugares com mais notas e ativa lá o especial Ou se você é preguiçoso como eu e não tem paciência de procurar Olha então vídeos no YouTube de pessoas com boas pontuações e copia os lugares em que elas ativaram as especiais Eu mesmo tenho uma playlist com vários recordes Pode ficar à vontade Vai tá linkado aqui em cima no card 4. Não jogar músicas difíceis Se você só joga música fácil Você nunca vai evoluir Ah, mas nível 6 são difíceis demais Eu não consigo FC Para com essa... Você não precisa pegar FC toda vez que for jogar uma música difícil Jogar nível 6 ou 5 pra você que é iniciante Será apenas como um treino Para que aos poucos você vá se acostumando com a velocidade E melhorar cada vez mais os seus dedos Ah William, mas eu nem terminar a música consigo Eu falo toda vez Insiste mano Joga 5, 10, 15 vezes Não desiste 5. Pedir para outros jogadores jogarem pra você Essa aqui é a forma mais eficiente de ser um noob profissional Pedir para outros jogadores jogarem pra você uma música que Você tá tendo dificuldade É o mesmo que dizer Joga pra mim aqui porque eu sou noob demais Como você é burro Você perde a chance de superar seus próprios limites E não terá o orgulho de dizer Eu consegui Eu ralei pra pegar FC nessa música Ralei pra pegar essa pontuação E consegui Tá saindo da jaula o morto E é isso pessoal Esses foram os 5 erros que podem te fazer ser noob no Guitar Flash Então tenha cuidado e não façam essas coisas Espero que tenham gostado Pra quem quiser dicas de como ser melhor no Guitar Flash É só baixar meu livro que vai tá aí na descrição É gratuito Ou então você pode acessar mais vídeos aqui no canal Não se esquece do like e de comentar o que você achou do vídeo Valeu! Tchau!